O assunto exigiu ação emergencial por parte do governo No domingo foram três reuniões que duraram quase quatro horas Na última, com a presença de mais de 30 embaixadores de países importadores de carne o presidente Michel Temer anunciou as medidas para tranquilizar a população brasileira e o mercado externo que consomem carne produzida no país A primeira foi colocar os frigoríficos suspeitos em regime especial de fiscalização por uma força-tarefa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Três desses frigoríficos foram interditados pelo Ministério Outra foi a suspensão de fiscais que estão sendo investigados O presidente Michel Temer reiterou que todas as plantas frigoríficas exportadoras permanecem abertas à inspeção dos países importadores Nós queremos reiterar a vossas excelências que todas as plantas exportadoras permanecem naturalmente abertas às inspeções dos países importadores e ao acompanhamento das atividades do sistema nacional de controle que é um dos mais respeitados do mundo O presidente Michel Temer destacou também que as irregularidades são pontuais Segundo ele, o país tem mais de 4.800 frigoríficos sujeitos à inspeção federal Mas os problemas foram detectados em 21 Nós queremos ressaltar O objeto da apuração não é o sistema de defesa agropecuária brasileira Cujo rigor é reconhecido Mas alguns poucos desvios de conduta de alguns poucos funcionários em algumas poucas, pouquíssimas empresas Segundo o ministro Blairo Maggi, nenhum país suspendeu a importação da carne brasileira devido às denúncias Mas a União Europeia e China pediram esclarecimentos O ministro ressaltou as medidas adotadas nos frigoríficos suspeitos Nós vamos checar os procedimentos Vamos olhar o inquérito que a Polícia Federal fez e ver quais são os pontos ali observados E vamos então, a partir daí, fazer uma retrospectiva dentro do processo O outro é saber se os produtos que estão lá nesse momento sendo produzidos em toda a sua cadeia dentro dessa planta frigorífica se ela está efetivamente recebendo as fiscalizações necessárias Os representantes do agronegócio que participaram da reunião especialmente da produção de proteína animal defenderam rigor na punição dos envolvidos nas irregularidades e tranquilizaram a população brasileira e os importadores sobre o consumo dos produtos A proteína animal do Brasil é consumida nos países todos fiscalizada, investigada, analisada e cumprindo todas as regras da segurança alimentar